Na região Nordeste Mineira, um adolescente de 15 anos foi morto a tiros no fim de semana. Segundo a polícia, o crime foi registrado em uma escadaria da cidade de Teoflotone. E que tem os detalhes dessa situação, desse caso, é o repórter Miguel Brás, que eu já converso com ele. Miguel, boa tarde pra você. Olá, Saulo. Ótima tarde pra você. Uma ótima tarde a todos, a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Uma excelente semana. Pois bem, este caso foi registrado no bairro Manuel Pimenta, na cidade de Teoflotone. E de acordo com a polícia militar, a vítima do homicídio é Alisson de Souza Guimarães. Conforme as informações coletadas pela PM, algumas testemunhas escutaram os disparos de arma de fogo. E quando saíram, viram o adolescente morto na escadaria. As mesmas testemunhas contaram aos militares que viram duas pessoas correndo pela escadaria e que uma delas teria deixado o aparelho celular cair. A PM foi acionada ao local e quando a equipe chegou, percebeu que Alisson já estava morto. Portanto, a área foi isolada para os trabalhos de perícia e no local foram recolhidos alguns elementos que vão servir como evidências para os trabalhos de investigação da polícia. Portanto, o aparelho celular que a polícia recolheu no local, de acordo com o boletim de ocorrência, pertence a um adolescente de 17 anos. A polícia descobriu que pertence ao menor porque o aparelho estava desbloqueado. Portanto, uma equipe foi até a casa desse adolescente e ele contou várias versões à polícia militar. Uma delas é que ele se encontraria com a vítima no bairro Manuel Pimenta. Portanto, ele contou aos militares, a outra versão, ele contou aos militares que quando se aproximava da escadaria, ele e a vítima se aproximavam da escadaria, quatro pessoas chegaram, tomaram o aparelho celular e subiram com a vítima para o morro do Eucalipto, onde ocorreu o crime. Portanto, o menor foi conduzido à delegacia de polícia civil, o aparelho celular foi apreendido e agora a polícia trabalha para descobrir qual foi a motivação para este crime e também quem são os responsáveis do assassinato. Outra informação é de que a vítima não morava no bairro onde ocorreu o homicídio. Saulo.